Música 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 así como el grupo Brits y si hay una persona detrás del escenario que necesita el apoyo económico de todos ustedes Él necesita regresarse a su país urgentemente Él es un ciudadano japonés y hasta donde se le puede entender un número es Lutugo Kawama Música E aí está, nós estamos a solicitar a quinta vez de ver esse recadinho. Em primeiro lugar, ela é a negra mais grande, porque se me note que temos 25 anos de idade, já vai estarmos perdido na lista. E outra, uma juventude negra, é a mesma de nós. E vamos com a última canção. E assim se chama, assim se chama. E 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 assim se chama. Amém. 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 Hacen la cuenta que para ti no soy aquel. Amém. Tenemos el dolor de las palmas arriba vamos, vamos, fuerte fuerte Quieres. Vamos. Seguimos con ese bonito maravilloso. Jovem do meu som dos meus Que menos virei comprar Eu não tenho o poder de vocês Porque é minha amada adora Eu não tenho o poder de vocês 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 Más que quisiera, más que amor Y toda la noche la paz inspirando por tu amor Más que quisiera, más que amor Y toda la noche la paz inspirando por tu amor Más que quisiera, más que amor Más que quisiera, más que amor Y toda la noche la paz inspirando por tu amor Más que quisiera, más que amor Y toda la noche la paz inspirando por tu amor Más que quisiera, más que 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 amor E espera que sou a humildade de tu infelicidade. Ele é um grande, que sou a humildade de tu infelicidade. Ele é um grande, que sou a humildade de tu infelicidade. Ele é um grande, que sou disposto a ser. Como tu queras, pero dê-la-me em paz. Em paz. É um grande, que sou a humildade de tu infelicidade. É um grande, que sou a humildade de tu infelicidade. É um grande, que sou a humildade de tu infelicidade. É um grande, que sou a humildade de tu infelicidade. E o tempo eu sempre estou Sempre discutindo Por algo que não tem sol E eu e eu E na hora se vier com cibernidão Só estás atuando por muito ritmo rei Obrigado! 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 Vamos a pedir a todos aqueles que estão tomando suas cervecitas O que permite vir aqui Vamos levantar a cervecita A copa E vamos fazer cervecitas Não, graças a nós que não tomamos Não, graças a nós Nós fazemos exatamente 16 anos de cervecitação da bebida Desgraciadamente A cara assim se nos colocou Senhoras das Micheladas Poderiam passar aqui Vendo para o de Cala Roca Porque é um brincaio quando passam As Micheladas Abaixo, até a orinha Senhoras! Isso diz assim, Senhoras! É um bonito desgoiva! É um bonito desgoiva! Não quero ele chorar Não quero ver as penas Sé, é um bonito de agradar Por culpa de que vi do ver Não quero ver rumores Pois é, DonNeo! Senão, graças a Deus Ou haste e timores Em relação a escolher Amém. Amém. Amém.